Gente, começando mais um vídeo de Tars of Graces. Vamos lá, estamos no Castelo de Barona, se eu prosseguir por aqui, eu vou explorar aqui. Vamos lá, vamos ver aqui as escadas. Vamos lá, continuar aqui, gente, só um minuto que tá aparecendo um negócio aqui no meu computador, tá atrapalhando aqui. Eu tenho que clicar aqui pra resolver o problema. O que é que eu faço aqui, né? Vamos lá. Não, não! Não, não saia! Não! Não, não saia! Você tá tudo bem? Você está me irritado? É a wound que você pegou na Wall Bridge, não é? Ou é a peça que você me disse? A peça que você me deu para o pai? Sim. Meu pai tentou matar meu pai. E, como eu esperava, ele fez o mesmo para mim. Mas, quando isso não funcionou, ele veio para nós diretamente. Eu vou fazer ele pagar. Ele vai curtir o dia em que ele tentou tomar minha vida. Richard... Nós descadamos tempo suficiente. Vamos lá! Vamos lá! Estão subindo aqui as escadas... Bom Tenho dois locais Dois locais pra ir Vamos primeiro aqui Vamos pra cá Agora vamos subir Estamos no castelo Vamos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?